Então, o processo 48.500, que ele tem 1.96.2006.21. Proposta de reabertura de audiência pública nº 7.2007, com vistas a estabelecer preço de referência e condições de ocupação de pontos de fixação no compartilhamento de postes entre distribuidores de energia elétrica e empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A ANEL e a ANATEL elaboraram, em 2007, Minuta de Resolução Normativa Conjunto das Duas Agências Reguladoras, em que, senhores diretores, era a proposta a estabelecer a metodologia para o cálculo do preço de referência, preço esse que seria empregado como parâmetro para dirimir conflitos entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações no que diz respeito ao compartilhamento de infraestrutura. Essa metodologia foi objeto da audiência pública 7 de 2007, que foi promovida pela ANEL, e no âmbito da ANATEL, eles realizaram a consulta pública 776 de 2007, e o período foi comum ao que foi empregado pelas duas agências, foi entre 4 de abril e 25 de maio de 2007. Em maio de 2009, a SRD, que é a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, encaminhou para as distribuidoras um ofício circular, ofício este de número 16-2009, por meio do qual solicitou informações a respeito dos contratos de compartilhamento de infraestrutura firmado com empresas de telecomunicação. A Superintendência tinha a pretensão de conhecer a situação existente à época e subsidiar os estudos da ANEL. Entre as informações requisitadas, estava o preço cobrado por ponto de fixação. E mediante a nota técnica 51, de 5 de outubro de 2010, a SRD apresentou análise das contribuições recebidas na audiência pública e propôs nova minuta de resolução normativa conjunta, contendo a metodologia revisada para o cálculo do preço de referência. Essa foi apresentada em reunião técnica à diretoria da ANEL em janeiro de 2011, ocasião em que se demandou a simplificação da proposta. E em 22 de julho de 2011, a SRD então emitiu a nota técnica 35, na qual apresentou as premissas utilizadas na simplificação do procedimento para o cálculo do preço de referência. Em síntese, a metodologia previa que o preço de referência fosse definido como sendo 0,6% do valor de um poste típico, determinado pela ANEL com base em seu branco de preços referencial. Em reunião realizada na ANEL em 5 de julho de 2013, da qual participaram os diretores e os técnicos das duas agências, a ANATEL apresentou nova proposta para a resolução conjunta, na qual estabelecia, além do preço de referência a ser utilizado para a solução de conflitos, que até então era o único objetivo da norma, a ANATEL estendeu a proposta para que esse normativo passasse a contemplar dispositivos para disciplinar a ocupação dos pontos de fixação do porte. Essa que é a grande novidade que essa audiência pública traz. Então, além do cálculo do preço de referência, que está praticamente já concluído e acordado entre as duas agências, que já teríamos condições de editar o regulamento final, entretanto, a ANATEL propôs um aditivo à resolução, se é que sim que podemos chamar, apresentando também dispositivos para disciplinar a ocupação dos pontos de fixação do porte. As áreas técnicas das duas agências, então, discutiram essa proposta, e aqui na ANEL, a SRD e a SCT, que são as duas superintendências afetam a matéria, elaboraram, então, a nota técnica conjunta de número 185-2013, datada de 29 de julho de 2013, na qual apresentaram a minuta atualizada de resolução normativa conjunta e sugeriram, diante da incorporação desse novo dispositivo, dessa nova disciplina, reabrir o processo de discussão com a sociedade, é o relatório. Procuradoria. Bem, a Procuradoria analisou a competência da ANEL para a expedição dessa resolução por meio de um parecer em 2009, no qual, revisando um parecer anterior, a Procuradoria aponta que a ANEL possui competência para fixação de preço teto. Quanto aos contornos da resolução, ainda não há nenhum aspecto jurídico a ser abordado, o qual, se surgir durante a audiência pública, poderá ser analisado pela Procuradoria. Então, senhores diretores, a proposta submetida à audiência pública nº 7-2007 e sua posterior simplificação, que foi demandada pela diretoria da ANEL, fundamentaram-se no modelo de empresa de referência, modelo esse que foi empregado aqui pela agência no primeiro e no segundo ciclo de revisão de tarifárias periódicas das distribuidoras, que definia os valores dos custos de operação das concessionárias de distribuição. Além disso, outro fundamento dessa proposta, aquela, então, de 2007, e a sua simplificação, era a utilização do banco de preços de referência das distribuidoras, que seria implementado pela ANEL. Dentre as inovações da metodologia do terceiro ciclo tarifário, então, destaca-se a substituição do modelo de empresa de referência por parâmetros de custos operacionais eficientes, baseados na média de desempenho das empresas no último ciclo, atualizados pela inflação, pelo aumento de unidades consumidoras, pelo aumento de consumo em megawatt-hora e também pelo aumento da rede de distribuição. Ou seja, a gente substituiu no terceiro ciclo a empresa de referência. E aí, diante disso, as áreas técnicas das duas agências entenderam que não seria possível a utilização, então, daquela formulação, e propuseram nova metodologia para definição do preço de referência. Aqui, só explicando um pouco melhor, as áreas técnicas da ANEL, utilizando o conceito da empresa de referência, é um conceito complexo, com nível de complexidade de cálculos, equações no processo, desenvolveram o estudo e chegaram a um valor que deveria ser cobrado nesses casos de disputa para uso de infraestrutura compartilhada entre o setor elétrico e o setor de telecomunicação. Na reunião que a diretoria apreciou essa metodologia, diante da complexidade dela, houve-se a recomendação que houvesse-se uma simplificação, e a simplificação consistiu em usar o resultado que a metodologia chegou, em reais, para o uso do porte, fazer uma análise de quanto custa o porte, baseado em um banco de preços, e aí que chegou-se, então, ao percentual de 0,6% do porte, e devido à complexidade da metodologia, e pelo fato também de ela ser descontinuada aqui na ANEL, a partir do terceiro ciclo, não se emprega mais, então não faria sentido continuar se empregando todas aquelas equações ano a ano para atualizar esse valor. Então, determinou-se que seria 0,6% do porte, e esse porte seria validado pelo banco de preços da distribuição, que também é algo que não chegou a ser implementado ainda. Nós temos o banco de preços do serviço de transmissão. E diante dessa dificuldade, surge agora, então, a nova proposta, que eu vou passar a descrever, que foi em síntese, também ela é muito simples, foi feito com o resultado daquele ofício circular de 2009, onde requereu-se dados das 63 distribuidoras de distribuição, desses contratos de uso de infraestrutura compartilhada, a gente fez uma análise ponderada aqui do preço empregado, e chegou-se à média do preço, e o que está sendo proposto para a audiência pública agora é isso, é a média desse preço, baseado em dados reais, em dados praticados no mercado. Então, continuando aqui no item 10 do relatório, diante disso, as áreas técnicas das duas agências, então, entenderam que não seria possível a utilização adequada da formulação, em questão, pelo que eu falei, que não se emprega mais o banco de preços no terceiro ciclo, e propuseram nova metodologia. Na nota técnica 51 de 2010, a SRD apresentou os dados obtidos por meio do ofício circular, que enviou às distribuidoras em 2009, solicitando dados a respeito dos contratos de compartilhamento. Essa nota destacou que foram recebidos, que do rol de 63 distribuidores, 61 distribuidoras responderam apresentando seus contratos, o que resultou na análise de 461 contratos. E o quadro 1 apresenta os principais dados extraídos dessa análise. Então, nós identificamos aqui que, dos preços dos contratos firmados por distribuidoras, com prestadoras do serviço de telecom, o valor máximo de R$ 10,57, o valor mínimo de R$ 0,30, uma média de R$ 4,54, uma média ponderada de R$ 2,44, considerando o desvio padrão de R$ 2,30. Então, senhores diretores, as duas agências entenderam, a equipe técnica das duas agências entenderam que a média ponderada dos valores informados pelas distribuidoras, de R$ 2,44, é viável como preço de referência, por ponto de fixação no porte, nos casos de resolução de conflitos. Sugere-se que essa média ponderada seja utilizada como preço de referência atual, e é esse valor que está sendo submetido à audiência pública. Aqui, cabe chamar a atenção de um ponto. Esse valor de R$ 2,44 está sendo submetido à audiência pública, ele é um valor que será atribuído por ponto de fixação de porte, no caso de resolução de conflito, porque a negociação é livre entre a distribuidora e a concessionária de telecom. Entretanto, se uma das partes entender que o preço está sendo abusivo, ela pode declarar o conflito, e nós temos uma comissão para dirimir conflito, e essa comissão terá como referência esse valor de R$ 2,44. O que se quer coibir aqui é a competição indevida ou monopólio, ou seja, que não haja favorecimento para grupo A ou grupo B no uso do porte. Estou colocando aqui uma situação que se quer coibir, por exemplo, uma determinada distribuidora tem sua instalação de porte, uma determinada prestadora de serviço de telecom quer acessar esses portes. Então, devido aos interesses comerciais que ocorrem entre as empresas, ela pode demandar o preço para uma empresa de R$ 0,30, vou pegar aqui os exemplos extremos aqui da nossa tabela, e para outra empresa R$ 10,57. Então, aqui está patente o exercício do poder de mercado, e temos uma competição discriminatória, onde um acessante de telecom pagaria R$ 0,30, e um outro, supondo aqui uma concorrente, R$ 10,57. O que se busca é evitar esse exercício do poder de monopólio, e tendo-se um preço de referência, que seria o que está sendo proposto por conflito, de R$ 2,44. Dentre os aspectos positivos da proposta, então, destaca-se o fato de o valor de R$ 2,44, refletir a tendência média dos contratos reais celebrados à época entre distribuidores e empresas de telecomunicações, e ter sido obtido de forma simplificada, evitando a utilização de cálculos e parâmetros variáveis. Nós trabalhamos com os dados reais que estavam no mercado. Ressalta-se que o princípio de livre negociação de preços, disposto na resolução conjunta ANEL-ANATEL-NP nº 1, para uso de infraestrutura compartilhada, que aprovou o regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, continuará em vigor, mesmo com o estabelecimento do preço de referência para dirimir conflitos. Então, é o que eu falei, o preço é livremente negociado, isso é assegurado pelas entidades reguladoras, entretanto, em caso de conflito, a comissão terá agora uma referência a ser empregada, a comissão de dirimir conflitos. A finalidade do valor adefinido é sua utilização como referência pela comissão de resolução de conflitos das agências reguladoras do setor de energia elétrica, de telecomunicações e petróleo, a qual visa assegurar igualdade de tratamento às partes, zelar pela rápida solução de conflitos e prevenir e reprimir qualquer ato prejudicial à ampla, à livre e à justa competição. Releva-se que essa comissão terá total liberdade de fundamentar suas decisões, considerando as especificidades inerentes a cada caso. Além do preço de referência para a solução de conflitos, a Anatel propôs que a atual minuta de resolução também abordasse as condições de ocupação dos pontos de fixação nos postes. As duas agências trabalharam na elaboração de propostas que objetiva incentivar o uso organizado e não discriminatório dos pontos de fixação. A Anatel sugeriu que a ocupação do poste fosse limitada a um ponto de fixação por cada prestadora de serviços de telecomunicação, individualmente ou por meio ou por conjunto de prestadoras que possuem relação com controladas, controladoras ou coligadas. O objetivo é evitar que os pontos de fixação disponíveis no poste sejam todos ocupados por uma única contratante, constituindo barreira à entrada de novas prestadoras, sem, entretanto, representar limitação à prestação do serviço pelas empresas já existentes. Essas regras, senhores diretores, essa regra vigorará para novos contratos de compartilhamento de postes celebrados a partir da publicação do regulamento. Eventuais casos em que uma mesma empresa prestadora ou grupo de empresas com relação de controle ocupe mais de um ponto de fixação no poste no momento da publicação, deverão ser regularizados, ao se considerar que o objetivo da regra é diminuir barreiras à entrada de novas prestadoras, contudo, propõe-se que a regularização somente seja exigida nos casos em que não houver mais pontos de fixação disponíveis no poste. Desse modo, a empresa que ocupe vários pontos de fixação no momento da publicação da resolução poderá permanecer nessa situação até que o último ponto do poste seja formalmente ocupado, quando então a regularização será exigida por meio de notificação da distribuidora, passando a existir duas hipóteses. E aqui eu vou citar os dois casos. Primeiro caso, quando não houver ponto de fixação disponível no poste já na data de publicação da resolução, a distribuidora deve encaminhar notificação às empresas prestadoras em até um ano após a data de publicação da regra e recebida a notificação, a prestadora de serviço de telecom deve efetuar a regularização em até um ano também. Esses prazos são submetidos à audiência pública e vamos avaliar sua adequabilidade. Então, o primeiro caso trata-se de quando o poste está todo ocupado. O segundo caso trata-se de quando ainda há espaço a ser ocupado no poste. E a regra é a seguinte, que quando a ocupação do último ponto de fixação disponível ocorrer, após a publicação da resolução, no momento em que for celebrado o contrato que resultar na ocupação do último ponto no poste, a distribuidora deve, em 30 dias, notificar as empresas prestadoras ocupantes de mais de um ponto de fixação e que essas, depois de recebida a notificação, tenham 90 dias para regularizar a sua situação. Então, o que se diz? Se o poste não está todo ocupado, pode se conviver com a situação e quando ele passar a ser todo ocupado, então aquela prestadora que ocupa mais de um ponto tem que ajustar a sua instalação para ocupar tão somente um ponto no poste. Independente do número de pontos de fixação efetivamente ocupados por uma prestadora, a Minuto estabelece que a distribuidora somente poderá cobrar o valor equivalente a um ponto de fixação por poste de cada empresa de telecomunicação. Na hipótese de um mesmo poste ser utilizado por empresas que possuam relação de controle como controladas, controladoras ou coligadas, a distribuidora poderá cobrar o valor equivalente a um ponto de fixação de cada uma das empresas individualmente. Com vistas a incentivar o zelo das distribuidoras e das empresas de telecomunicações com a organização dos cabos de telecomunicações nos postes do setor elétrico compartilhados, a Minuta de Resolução Conjunta também estabelece que a forma de identificação deva ser acordada entre as partes e estabelecida no contrato de compartilhamento celebrado. São propostos prazos para que sejam realizadas tais identificações em campo e as necessidades de adequações contratuais. Para que as distribuidoras mantenham o cadastro atualizado que contenha dados sobre a ocupação de seus postes, propõe-se que tal cadastro possua minimamente dados sobre a capacidade excedente e as condições para compartilhamento, além de informações técnicas sobre infraestrutura, preço e prazo. Para tanto, a Minuta de Resolução define o prazo de um ano para a elaboração desse cadastro. E esses cadastros, senhores diretores, Então, o cadastro deve ser disponibilizado no sítio das distribuidoras da internet sobre a forma de oferta pública. Desse modo, a capacidade excedente e as condições aplicáveis serão públicas, coibindo a reserva de mercado. A manutenção do cadastro na internet substitui a obrigação de publicidade por meio de jornais previstas na Resolução Conjunta nº 1 de 99. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.003196.2006.21, voto pela reabertura da audiência pública nº 7.2007 por intercâmbio documental entre 6 de agosto e 19 de setembro de 2013, com sessões presenciais no dia 4 de setembro em São Paulo e no dia 11 de setembro em Brasília, com o objetivo de discutir a proposta de minuta de Resolução Conjunta a NEO-ANATEL, que estabelece o preço de referência para a solução de conflitos e as condições de ocupação de pontos de fixação no compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e empresas de telecomunicações. É o voto. E aqui só, fazendo uma adenda aqui o que o Romeu já colocou no início da sessão, no dia de hoje também a colegiado da ANATEL está aprovando a instauração dessa audiência pública. A audiência pública vai ocorrer em prazo concomitante, conjunto, aqui tanto na ANEL como na ANATEL. Vamos realizar duas sessões presenciais em conjunto. Então vamos ter a ANATEL e a ANEL presente e hoje às 17h30 está prevista uma coletiva imprensa para tratar desse regulamento na sede da ANATEL aqui em Brasília. Em discussão. Bem, aqui é importante que esse assunto desde 1999, quer dizer, antes até dessa data, aquela resolução conjunta, um assunto que tem sido objeto de preocupação e de disciplina das agências envolvidas, mas sabemos que é um assunto de extrema relevância tanto para as concessionárias que prestem serviço público como de telecomunicação de um modo geral e é uma questão que agora nós temos a partir dessa reabertura aqui uma agenda muito firma e combinada com a ANATEL para de fato a gente encerrar essa discussão e produzir um regulamento num prazo curto dado a relevância desse assunto. Realmente as concessionárias de distribuição têm um belo desafio com essa questão do uso dos postos, do compartilhamento na operação e manutenção da rede e até uma questão também visual. Em muitas localidades tem uma questão que precisa ter realmente uma melhor disciplina porque os postos estão realmente sobrecarregados. Então, acho que a abertura da audiência pública e essas duas sessões presenciais vai permitir aprofundar essa proposta. Como disse o relator, aqui tem uma questão dos prazos que foram colocados, essa questão de que continua a regra até enquanto tiver algum espaço remanescendo do posto, mas eu acho que tudo isso aqui realmente são aspectos que certamente vai desdobrar uma discussão no âmbito da audiência pública e depois no próprio fechamento do regulamento pelas agências que aí teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Então, é importante então dessa sinalização aí de que temos um cronograma e ainda que possa aparecer pela complexidade do assunto um período curto aqui de audiência pública, mas não é porque isso já está em discussão um tempão, aqui tem poucas inovações, importante então as empresas cuidarem de realmente prepararem e contribuírem para a audiência porque em princípio é um prazo que está inserido dentro de um cronograma maior que a gente vai observar o prazo da audiência pública. Aqui, Tavi, mais um comentário, Romero, tem um prazo para as empresas se dedicarem ao normativo de 45 dias com duas sessões presenciais, uma aqui em Brasília e a outra em São Paulo e São Paulo é porque onde é o mercado mais relevante dessas operadoras do serviço de telecomunicação que fazem uso do porte no país inteiro. E também essa receita que passa a ser auferida pelas distribuidoras de energia elétrica cabe lembrar aqui que de acordo com as regras do terceiro ciclo 10% dela fica com o acionista da distribuidora e 90% dela é revertida para a modicidade tarifária. E esse é um ponto que o mercado tem colocado como de preocupação e demanda maior análise da agência reguladora para que no quarto ciclo se avalie a possibilidade de alterar esses percentuais de maneira a estimular com mais efetividade as concessionárias de distribuição de energia elétrica a permitir o compartilhamento de infraestrutura. De certa forma nas audiências públicas que promovemos no terceiro ciclo tarifário boa parte das distribuidoras colocaram que o incentivo econômico ainda era fraco eles achavam que 10% era fraco e pediram um percentual maior o que a agência Anel também vai estar apreciando para que no quarto ciclo podemos chegar a percentuais que reflitam melhor o que diz respeito a regulação. Bem, compreensível que as empresas acharam pouco. É, mas é um serviço importante que tem que ser executado e que tem custos para isso. Não sei dizer se está pouco ou está muito mas tem uma sensibilidade grande do mercado que esse sinal podia ser mais contundente de forma a facilitar e diversificar mais o uso do compartilhamento dessa infraestrutura e nos cabe aqui avaliar melhor e o que sinalizamos foi que no quarto ciclo nós estaremos dirimindo de novo esse assunto. para o terceiro ciclo não há mais espaço as regras já estão postas por sinal nós estamos já praticamente fechando o terceiro ciclo tarifário então não tem mais o que mudar mas vai ser um desafio para o quarto ciclo. É só então deixando claro evidentemente não está em discussão aqui essa questão da alocação da captura vamos dizer assim para modificidade tarifária o doutor está ressaltando que isso é tratado e é lá mesmo que deve ser no processo de revisão tarifária e a metodologia para o quarto ciclo quando for reaberta a discussão lá terá o espaço para tratar do assunto aqui não é essa questão que está sendo tratada. Bem, em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela reabertura da audiência pública número 7 de 2007 por intercâmbio documental entre 6 de agosto e 19 de setembro de 2013 com sessões presenciais em 4 dia 4 e 11 de setembro realizadas respectivamente São Paulo e Brasília com o objetivo de discutir a proposta de minuta de resolução conjunta ANEL-ANATEL que estabelece o preço de referência para a solução de conflitos e as condições de ocupação de pontos de fixação no compartilhamento de postes entre distribuidoras e empresas de telecomunicações. e sendo esse o último item da palavra